Esse homem desiste de se matar e causa um dos maiores acidentes dos Estados Unidos. Só uma pergunta clássica, tu já fez merda na sua vida? Muito! Então se prepare para ser consolado. Este caso aconteceu em Los Angeles em 2005. Certo dia, Juan Manuel Alves decide se matar. A intenção dele era ser atropelado pelo Metrolink, que é o sistema ferroviário do sul da Califórnia. Segundo, ele estava decidido. Ele estaciona seu carro lá na área industrial em Los Angeles, encharca o veículo todo de gasolina e espera pelo pior posicionando seu carro entre as linhas de trem. Naquela manhã, quando seu plano foi posto em prática, o trem 901 que colidiu com ele transportava entre 30 e 50 passageiros. Só que no caminho oposto tinha um outro trem, que era o trem 100, que ele transportava entre 200 e 250 pessoas. E ele posicionou seu carro no pior lugar. Isso porque aquela era uma área de conflito em que os trens partiam de um trilho para o outro. Pouco antes das 6h30 da manhã, no horário local, quando tudo aconteceu, ele esperava em seu carro a colisão que o mataria. No entanto, ele desistiu. Uff, calma aí que dá pra piorar. Isso porque a anta, em vez de tirar o carro, ele deixa o carro encharcado de gasolina e sai correndo. E? Quando o Metrolink 100 colidiu com o veículo utilitário, descarrilhou e acabou atingindo o 901, que vinha na direção oposta. Segundo testemunhas, o barulho parecia o fim do mundo. Agora, olha a merda que esse cara causou. Ao todo, 11 pessoas morreram e cerca de 200 ficaram feridas com a colisão. E partes de ambos os trens começaram a pegar fogo. O pior de tudo é que o Juan viu toda a catástrofe. Não é pra menos também, né? Quando a polícia chegou ao local, ele estava atônito olhando para tudo e dizendo me desculpem, me desculpem, sem parar. Além disso, as autoridades o descreveram como mentalmente perturbado. Eu te falei que esse caso ia te superar. Posteriormente, as investigações concluíram que o Metrolink 100 colidiu com o jeep e fez com que algumas peças do carro atingissem uma chave de trilhos que ficaram presas sobre o vagão da frente, o que causou o descarrilhamento. Isso fez com que o trem perdesse o controle e atingisse a locomotiva 901. Na época do acidente, o Juan era pai de dois filhos pequenos e estava passando por dificuldades conjugais. A esposa dele havia entrado com uma ordem restritiva, alegando que o marido havia se tornado ameaçador para ele e para os filhos. E conturbado. Tá, João, mas eu já esperava. Mas o que aconteceu com ele? Em 7 de julho de 2008, teve o início a audiência de condenação de Juan Manuel Alves, sendo que no mesmo ano ele foi condenado à prisão perpétua. Agora eu fico pensando comigo, será que seu homem agora tem vontade de viver? Tô rindo, mas é de raiva. Lembrando que foram 11 vítimas e 200 pessoas feridas, por causa de uma decisão precipitada que poderia ter sido resolvida de uma outra forma. E aí, você tem um caso cabuloso como esse pra me contar aqui? Me diga. Lembrando que tudo nasce lá no meu app vizinho, meu nome é João Henrique, é tudo arroba big super curioso. E sua história pode ser o tema do próximo vídeo. Entra no perfil Maratona porque tem muito vídeo, tá? Tchau, meu chão. E eu fui!